Eu sou Michel Temer, estou falando aqui da Presidência da República. É com muito prazer que eu cumprimento neste dia do aniversário. Eu dou um grande abraço, parabéns às minhas felicidades e os votos de muito sucesso. E tem mais gente. Feliz dia a você, 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 Feliz dia a você. Parabéns Reinaldo. Obrigado. Não fui eu que preparei não, foi a mulher cara. Boa noite, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília, no dia em que Tio Rei comemora 50, ah não, 60 anos. Boa noite, Bob Furo, já valeu bem, obrigado, molecada. E daí, obrigado aos dois presidentes que saudaram, né? Eu senti falta... É, faltou, né? Quase pediu, mas... Eu quero dizer o seguinte desse daí, que eu quero dar um abraço nesse daí, né? Falar que estamos juntos... Não, não, não... É, é... Não, mas tá sério. Gente, é o seguinte, obrigado. 60 anos, é... A minha afirmação, a piada de sempre, né, que eu gosto é o seguinte, a alternativa é bem pior. 70 anos, então... Que venham outros 60, né, Bob Furoia? Sim. E a gente aqui, lutando, né, em favor da democracia, do Estado de Direito, é isso aí. Aliás, obrigado por centenas de amigos que me mandaram mensagem, nem consegui responder a todos, né? Aí, até outro dia alguém me disse, mas não é pra responder mesmo, né? A pessoa manda e tal. Não, mas eu gosto de falar obrigado pelo menos Ainda não deu tempo de fazer com todo mundo Beijos para todos Infelizmente Eu estava fazendo Minha coluna da folha, não consegui Atender algumas pessoas que me ligaram Mas vou retornar as ligações E deixo um beijo Para todos Bob Furuia Eu tinha planejado Uma festança Para esses 60 anos Ia ser bacana Ano redondo Mas fica para o ano que vem E aí vai ser legal Vão se preparando Pode começar a fazer dieta já Isso aí Botar o fígado ali de reserva É, isso eu não prometo E quero aproveitar Sim, também Eu preciso passar uma informação Parabéns a minha querida irmã A Rose Que faz aniversário, sabe quando Bob Furuia? Quando Hoje também Olha lá Nós temos exatos Dois anos de diferença Quando ela fez Dois anos Recebeu Esta joia rara Como presente Beijo querida Te amo Beijo para minha mãe Que está vendo lá Está lá na casa da minha irmã hoje Acompanhando o programa Também pela internet Né? É isso aí Você imagina Faz dois anos Ganha um caçula de presente Isso é um absurdo Não, mas eu fui um irmãozinho bacana Beijo É isso aí Dois anos de diferença Tudo planejado lá em casa Né? É isso Ô Reinaldo Antes da gente caminhar Para a música de encerramento Tem mais uma mensagem Para você Chegou Que é isso Jair Bolsonaro Quero aproveitar o momento Te desejar um feliz aniversário Então Tudo de bom para você E dizer ali Uma coisa muito importante Para Deus Tudo é possível Ok? Até o dia Se Deus quiser Muito obrigado Presidente Olha Muito comovido Só para informar Se não Gente Isso não é Uma fake news Isso é uma Real joke É Piada Isso é só uma piadinha De verdade É isso aí